Veículos recuperados de financiamento pelo Banco Santander. Boa sorte a todos, boas compras. Vamos dar início ao leilão, lote 1. É uma Sherry Arizo 2021 em leilão. Vem. Sherry Arizo 2021 em leilão. 80 mil reais eu tenho. A oferta online, por enquanto. 80 mil reais eu tenho. A oferta online. O incremento é de mil e mil. 80 mil reais eu tenho. 81 mil. 81 mil reais eu tenho. A oferta online, por enquanto. Quem dá mais? 81 mil. 81 mil reais eu tenho. A oferta online. Dá mais. 81 eu tenho. E se não mais estou pegando o condicional, dou-lhe uma. 81 mil reais eu tenho. A oferta online. E se não mais estou pegando o condicional, dou-lhe duas. 81 mil reais. A maior oferta online é condicional. Lote número 63, Yamaha MT-03 ABS 1819. Está com o miolo da chave danificado. Eu tenho oferta de 13 mil reais. Eu tenho 13, 2 e 4. 13, 4 e 6. 13, 6 e 8. 14 mil. 14, 2 e 4 voltou. 14, 4 e 6. 14, 8 online. 14, 800 eu tenho online. E quem dá mais? 14, 800 oferta online. Brinco do 15. E 2, 15, 4 na primeira. 15, 400 eu tenho. 15, 6 online. 15, 1,600 eu tenho online. E quem dá mais? E oito. 16 mil. 16 mil reais no boné azul. 16 mil reais eu tenho na plateia. Oferta brinco do 16. É o lote número 63, Yamaha MT-03 ABS 1819. E ainda não? 16 mil reais eu tenho o brinco do 16 mil. E se não mais é condicional e 2 online. 16 e 2 online. Oferta brinco do 16 e 2. 16 e 2 online condicional e 4. 16 e 4 eu tenho na frente. 16 e 4 eu tenho 16 e 4 oferta. Ainda condicional do Luma. 16 e 400 eu tenho o brinco do 16 e 4. E se não mais é condicional? Dole duas. Não mais. 16 mil e 400 reais comigo na plateia. Se ninguém mais. 16 e 4 é condicional boné azul. Lote número 76. É a festa da BMW hoje. É uma 320i Active Flex 1415. Silistro de pequena monta. Tá na tela? Eu tenho oferta de 60 mil. 60 mil reais eu tenho por enquanto. A oferta online é o lote 76. BMW 320i Active Flex 1415. Pequena monta. 60 mil reais do Luma. Quem dá mais? 60 mil reais a oferta online. 60 mil reais eu tenho online por enquanto. É lance? É lance? Quase que você comprou uma BMW 320i. 60. Levantou a mão e é lance. 60 mil reais é brincadeira. 60 mil reais eu tenho online mesa. Pode cair incremento para 500 também. 60 mil reais eu tenho. Mas é um belo carro, né meu? Uma BMW 320i 1415. É um belo automóvel lá. O incremento agora é de 500 e 500. 60 mil reais eu tenho mesa. E é pequena monta ainda, hein? Eu acho que você vai dar lance. Eu tô achando. Pequena monta. 60 mil reais eu tenho online e autorizou eu vendo. Eu vou vender. Dole uma. 60 mil reais a oferta online. 60 mil reais eu tenho online e vou vender. Dole duas. Minha mais. E 60 mil reais a oferta online. 60 mil. Vendido. Vendido. Lote número 77. Toyota Yaris Sedan XL 1.5 automático 19-20. Sinistro de pequena monta. Chassi e motores estão remarcados. Tá na tela? 40 mil e 900 reais eu tenho oferta online. 40 mil e 900 eu tenho de Brasília, Distrito Federal. Ó que filé. Yaris Sedan 19-20. Pequena monta. Chassi e motores remarcados. 49 mil e 500 a oferta online. 49 mil e 500 eu tenho online de Brasília. Pode cair o incremento pra 500 também, por favor. O incremento agora é de 500 e 500 reais. É um Yaris 19-20. É um Yaris 19-20. Pequena monta. Chassi e motores remarcados. 40 mil e 900 reais a oferta online. E se não mais estou pegando condicional do Lima. 40 mil e 900 oferta online. 41 mil e 400 também online. 41 mil e 400 online é condicional do Lima. 41 mil e 400 oferta online. 41 mil e 400 é condicional do Lima. 42 mil e 42 e 41 mil e 400 reais. A oferta online é a oferta online. 41 mil e 400 é condicional online. Ah, eu também quero um mil. É, é, tá aí. É, é. Eco Sport. 18 ou 19. Sinistro de pequena monta. Tá na tela. Tá aí a Eco. Ó que filé. 49 mil reais eu tenho na Eco. 49 mil reais a oferta online de Santo André. 50 mil. 50 mil reais eu tenho. Pequena monta. 50 mil reais eu tenho. E um online. 51 oferta online. E quem dá mais? 51 eu tenho online. E dois. 52 eu tenho plateia. E três. 53 eu tenho plateia. Oferta por enquanto. E quatro online. 54 mil reais a oferta online. 54 mil e 5. 55 a plateia. Oferta por enquanto. 55. 56 eu tenho. 56 mil reais a online. Eco Sport. 2.0. 18, 19 e 7. 57 mil reais eu tenho plateia. 57 mil reais comigo. Comigo plateia oferta. E quem dá mais? 57 mil reais. Eu tenho 57. 57 mil reais eu tenho. 57. E autorizou eu vendo. Dole uma. 57 mil reais eu tenho na plateia oferta. E se não mais eu vou vender de vinho. Dole duas. E 57 mil. Comigo plateia. Se ninguém mais. 57 mil. Vendido. Vendido. Ah, mandar um abraço para nossos amigos aí do YouTube. Fábio Terra. Alcavone. Lá na pizzaria de Osasco, meu. Fabiana. Galão. Danilo Lopes. Anderson Ribeiro. Silvio Capelato. E... Fabiana. Beijo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado para os presentes e quem estava participando online também. Contamos com vocês amanhã em Santa Bárbara do Oeste com mais um leilão de freitas, leiloeiro. Porque isso aqui está encerrado. Um grande abraço.